Olha quem tá com o papai, é o Quinquim, tá na praia. Você gosta daqui, filho, da praia? Sim? Sim? Não. Não gosta? Gente, hein? Ele não gosta, olha que coisa legal. Esse caminhozinho aqui. É a praia do Cajueiro. Essa praia aqui bem deserta. Bem legal. É o Quinquim que não gosta. Tchau, filho. Tchau. Tchau, Quinquim. Vai ver a mamãe. Vai lá, seu pai, vai. Praia do Cajueiro. Esse alimento tá bonito, tá vendo? Olha só. Eita, o Quinquim subiu em cima do papai. Olha a mamãe. Tá com o meu bucho. Banhada. Vai que tu tá com o buchão na obra. Tá com o buchinho. Pra pé aqui mesmo? Mimi. Tu não disse que eu ia achar, viu? Iria, eu vou pegar. Olha a tia Mili, ó. Tia Mimiii, a tia Duque. Eu tenho banheiro. Minha garrafinha. Tu tem coisa mesmo? Papel? Papel? Papel.